Hum, oi gente, a morte e o sepultamento de Gal Costa continuam rendendo. A atriz e diretora Lúcia Veríssimo, ex-namorada da cantora, reagiu às críticas de amigos e fãs sobre a decisão de Vilma Petrilo, viúva de Gal, em enterrá-la num local diferente daquele supostamente escolhido por Gal Costa. Segundo Lúcia, estou atenta, tudo ao seu tempo, escreveu ela em um comentário num post de Paulo Lima no Instagram. O ex-empresário de Gal Costa, Paulo, foi produtor cultuado em shows de Gal. Essa semana ele fez um post questionando a decisão de sepultar a artista num cemitério em São Paulo, diferente do que ela queria, ser enterrada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, onde está enterrada a mãe da artista e vários outros ícones da música brasileira. Segundo Paulo, Gal havia comprado um jazido no local já há bastante tempo, onde ela desejaria ter sido sepultada. Mas a viúva, Vilma Petrilo, fez coisas que muita gente não acreditava. E parece que essa história vai render ainda um pouco mais. E aí, será que o desejo de Gal Costa em ser enterrada no Rio de Janeiro deveria ser cumprido, sim ou não? Será que ela mudou de ideia, apesar de ter comprado esse jazido e Vilma acertou? Lúcia Veríssimo diz que está atenta. Onde essa história vai parar? Deixa sua mensagem, deixa seu comentário, curte, comenta, compartilha. Blog social, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho